Pra quem serve esse exercício? Bunda flácida, sabe bunda de urso, bunda caindo assim? Bananinha, que assim ó, bananinha, culotezinho, é principalmente pra essa região aqui ó. Primeiro, vai botar uma cadeira junto aí contigo, tá? Deita no chão, o exercício é sobe e desce quadril. Sobe e desce quadril. Ah, Raquel, eu já conheço ele, eu já sei que pega glúteo. Me diz se tu realmente conhece todas as dicas que eu vou te dar agora. Em primeiríssimo lugar, coloca os calcanhares no chão. Só isso, vai aí e testa. Para tudo que tu vai fazendo, deita no chão e testa o que eu vou te falar. Primeira coisa, vê a diferença entre botar só o calcanhar no chão e botar o peso como se fosse na ponta do pé. Muda todo o exercício. Se tu põe o peso no calcanhar, pega muito mais glúteo. Muito mais. Essa é a primeira coisa que tu precisa fazer. Põe o calcanhar no chão, tá? Segunda dica. Não é um exercício que tu solta a bunda, subir de lado ó. Tu não sobe com a barriga frouxa e deixando a barriga solta. Se tu fizer desse jeito, tu tá fazendo completamente errado e não vai funcionar. Tu vai ficar fazendo exercício à toa. Isso é aquela coisa que eu falo assim, ó. Tem um monte de gente aí passando exercício pela internet. Tem gente boa que sabe o que tá fazendo e gente ruim. Gente que não sabe o que tá fazendo. É ruim e não é de má intenção. Mas são pessoas que simplesmente querem compartilhar sua vida fitness e não sabem como orientar pra que tu realmente tenha uma boa execução e que o negócio funcione. Por isso é importante que tu busque fontes seguras. E como é que tu sabe se a fonte é segura? Às vezes um educador físico nem sempre vai dar a melhor informação e não quer dizer que uma pessoa que não é educador físico não vai saber ensinar. Então o que importa é que a pessoa te ensine uma ótima execução. É dessa maneira. Que ela te dê dicas preciosas no meio da execução pra que pegue mais e tu não te machuque. Então, ó. Deita no chão. Tá errado, tá? Esse é o errado. Ó, eu tô toda solta. Tá vendo que minha bunda tá solta? Minha barriga tá pra cima? Raquel, como é que eu faço certo? Antes de sair pro movimento, tu, ó, puxa a barriga pra dentro. Puxa a barriga pra dentro. Deixa a lombar e faz o movimento. Ó, gira o quadril um pouquinho, ó. Eu não tô empinada, bunda, ó. Minha mão tá passando aqui, tá? Não é isso que eu quero. Antes de começar, eu preciso encostar todas as costas no chão. Aí tu já pegou uma visão. Tu já tá começando a pegar uma visão aqui. E aí, ó, subiu e desceu. Tá vendo que eu tô com a abidona incontraído? Ó. Quase que você estivesse fazendo uma abdominal junto. Não é assim, ó. É, ó. Olha a diferença. Sentiu? Então, ó. Errado. Certo. Barrinho pra dentro. Errado. Certo. Eu coloquei a bunda pra dentro, ó. Vou falar uma coisa que tu vai dar risada agora. Sarrada. Sarrada do funk. Quem é da... Quem é a galera que gosta de funk aí? A sarrada, ó. Pum. Movimento, ó, de pum. Segura o peido. Vou tentar fazer várias analogias pra tu saber. Então, ó. Qual é a dica preciosa? Calcanhar no chão. Calcanhar no chão. Gira. Gira o quadril. Não deixa a mão passar nas costas. Puxa a barriga pra dentro e subiu. Só isso. Tu não precisa até nem encargo. Tu não precisa ver nada. Tu já vai ver que vai pegar pra caramba simplesmente porque tu tá executando. Certo? Só por causa disso. E é isso que eu faço dentro dos meus programas. Eu te corrijo cada detalhe pra que tu execute muito bem. Isso é o que vai fazer com que o exercício seja eficaz. Tá, beleza. Digamos que tu já aprendeu. Pegou a visão. O que tu vai comentar aqui embaixo. Se tu pegou a visão que é calcanhar, não deixa passar a mão nas costas e contraia o abdomem antes de subir, tu vai colocar um sinal de assim, ó. Aqui nos comentários. E daí tu vai colocar assim, ó. Peguei a visão e coloca assim, ó. E daí eu sei que tu assistiu esse vídeo. E entendeu até o final. Agora, eu vou tirar o nível avançado dele. Coloca os pés em cima do banco. Pega o banco. Coloca os pés em cima. Calcanhar. E, ó. Subiu. Desceu. Vai até embaixo. Subiu. Desceu. Esse é o nível avançadíssimo. Porque a gente tá ampliando, ó. A amplitude do movimento tá maior ainda. Esse é o movimento. Meu Deus, pega muito. Pega muito, 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 muito. E aí, curtiu a dica? Câmera torta. Mas tá tudo bem. Câmera torta. Aí, ó. Treino de busanfa. Aqui, ó. Assim, então. Não. Também não. Eu vou achar uma foto pra postar. Comenta aqui embaixo. Peguei a visão. E coloca o dedinho assim.